Bem-vindos ao canal. Vou mostrar nesse vídeo como criar uma arte animada de jogador de futebol, pelo celular. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 900 tutoriais detalhados aqui no canal. Vamos começar usando o aplicativo PixArt, depois iremos usar outro aplicativo para juntar todas as imagens e colocar animações. Primeiramente usei este aplicativo PixArt para remover o fundo da foto do jogador, e deixar a foto com fundo transparente. Eu também usei este aplicativo para criar o texto redondo com fundo transparente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Criei dois textos. Um texto branco, e outro texto preto com brilho azul, ambos com fundo transparente. Depois nós iremos pegar esses textos e iremos mesclar e colocar animações num outro aplicativo. Agora que já preparamos as imagens, vamos abrir o aplicativo CapCut. CapCut. Este aplicativo é um editor e criador de vídeos. Vai em Novo Projeto. Escolha a imagem de fundo que preparei para este tutorial. Todas as imagens estão no meu blog. Para você conseguir as imagens veja mais informações na descrição do vídeo. Para adicionar todas as imagens que criamos no outro aplicativo, vamos usar essa ferramenta, Camadas. Para fazer o texto ficar girando, você irá usar essa ferramenta, fazendo marcações no começo e no fim da imagem, e girando a imagem. É isso... É isso... Tchau, tchau. 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 Agora vamos usar a ferramenta efeitos, para adicionar vários efeitos na arte. Tchau. 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 Tchau.